Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o que? Resenha! Com produtinhos, gente, de blogueirinha. Eu adoro resenhar produtos de blogueira porque a gente vê que geralmente é um trabalho muito bem completo, bem feito mas eu não vou ficar fazendo lojinho antes de testar os produtos, né? Mas antes de testar, vocês sabem o que eu vou pedir. Vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo que é muito rápido, fácil, simples e me ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva aqui também se você não é inscrito e ative o sininho aí você recebe a notificação e também compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais que aí me ajuda também demais. Então chega de enrolação e vamos lá! O primeiro produtinho que eu vou testar é esse corretivo aqui da Naemi. Eu não conhecia essa marca, tá, gente? Que é a parceria com a Jessica May, que óbvio que vocês conhecem ela. É uma youtuber maravilhosa, faz resenhas também completíssimas e também editoriais bem legais lá no Instagram dela. E ela fez parceria com essa marca aqui e ela lançou um corretivo. Se eu não me engano tem seis cores, vai aparecer aqui na tela. Eu comprei a cor 2, tá, fiquei com medo da... da 1 ficar muito clara. Ó, a embalagem é bem parecida com a caixa. Tem oito gramas, tá, é padrão de corretivo. E as promessas, vamos ver qual que é a promessa desse corretivo. Não tem promessa, gente, ele diz aqui só pra aplicar uma camada fina na área dos olhos e espalhar. Eu vi lá no Instagram dela, aplicando, ela fez a pele quase que completa com ele, porque fez contorno e tal. Se for legal, eu vou voltar a comprar, porque eu peguei baratinho nesse corretivo. Nossa, o cheiro é muito perfumado, muito, muito, muito perfumado mesmo. Vou ver um restinho aqui da... da embalagem aqui dentro. E vamos ver aqui a textura dele. Eu acho que a cor vai ficar boa pra mim, assim, não vai ficar... não vai ser um tom de iluminação, mas eu gosto desse tom pra esconder bem a olheira, ó. É um corretivo bem grosso, eu acho que se você passar uma camada fina, como diz na embalagem, ele vai super funcionar. Achei legal, achei a cor um pouquinho mais escura do que um tom de pele, mas eu acho que funciona. Vamos testar, vou testar de um lado e a gente vê a diferença, tá? Vou colocar meu espelho aqui um pouquinho mais pra frente. Gente, eu não sei se esse cheiro de perfume vai incomodar quem tem alergia ou quem não tá acostumado com perfume. Eu sei que muita gente não gosta de perfume em produto, ainda mais produto que fica muito perto dos olhos. O meu ainda não tá incomodando. Tem muito produto que me dá uma leve ardência nos olhos, esse aqui por enquanto não tá, mas o perfume dele é muito forte. Vou espalhar com a esponjinha pra gente ver. Estou impressionada, gente, olha. Minha olheira sumiu quase que completa, eu passei uma camada fina, espalhei com a esponjinha que a gente sabe que tira um pouco de produto e ele super rendeu e veio até aqui embaixo, ó, e até aqui em cima e minha olheira quase que sumiu. E olha que não é brincadeira não, vou sumir, hein? Achei bem legal, achei que eu acertei no tom, foi um tom que neutralizou a pele, a pele mais escura aqui de baixo, né? Eu gostei do resultado, gente. Agora eu não sei se ele demora pra secar, se ele craquela, se ele aceita a segunda camada, a gente já vai fazer todos esses testes, mas por enquanto eu gostei muito. Achei ele bem sequinho até. Esperei aqui uns dois minutinhos, gente, secar, ele fica mate, tá? Ele fica bem... Opa! Minha mão tava suja, não é dele, tá? Isso aqui foi... Isso aqui foi caquinha minha mesmo, mas ele fica muito mate. Ele... E o que me impressionou foi que ele acumulou muito pouco aqui embaixo do olho, ó. Vou dar um zoom pra vocês, eu não sei se... Se vocês vão conseguir ver. Mas aqui embaixo geralmente acumula muito e as linhas chegam a sair o corretivo nas linhas de tanto que acumula. E esse aqui, ele... Do jeito que eu apliquei, ele ficou. Ele foi fácil de espalhar, rápido, e ele ficou no lugar que eu coloquei. Estou impressionada com... Com esse corretivo aqui, gente, de verdade. Tô olhando aqui de perto, ó. Ele seca e fica muito natural. Vou aplicar uma segunda camada, porque como ele fica mate, vamos ver se ele vai retirar a camada de baixo. Eu estou dando uma chuchadinha aqui dentro, ó. E aí eu retiro, e ele sai sequinho daqui de dentro. Eu não tô aplicando várias vezes, tá? Só uso a quantidade que tá aqui no pincel. Vou aplicar essa quantidade e espalhar pra gente ver se ele constrói a camada ou se ele dar a mesma com mais camadas. Constrói camadas sem dificuldade nenhuma. Ele rende muito. Apliquei até aqui em cima. E... Gente, ele cobre muito, muito, muito. Eu vou tentar aplicar no resto do rosto um pouco dele, espalhar pra ver se a gente consegue fazer o... Cobrir essas espinhas que eu tenho. Vou aplicar aqui do outro lado e eu já volto pra mostrar pra vocês a diferença de uma camada pra duas, tá? Ó, gente, essa é a diferença da camada. Duas camadas e uma camada. Não vi muita grande, super diferença. Mas dá pra ver que ele cobre bem mais, né? Com duas camadas. E a camada continua fina. Ele seca no rosto e você não sente mais ele. Parece que você tá sem nada. Ele fica um mate que parece que... Que não tá aqui no olho, de verdade. Eu não sei se ao longo do dia ele vai secar demais, tá? Isso é um medo meu. Se você tem a pele normal... Não digo nem seca. Seca você já acha que não vai se dar muito bem com ele. Mas se você tiver a pele normal, talvez ao longo do dia ela comece a dar uma craquelada. Por ficar muito mate. Eu que tenho a pele oleosa, eu acho que eu não teria problema nesse sentido, tá? Mas eu gostei muito. Por enquanto, assim, primeiras impressões eu gostei muito. Vou aplicar no resto do rosto e vou espalhando. Porque eu achei que ele espalha tão bem, que eu conseguiria fazer todo o rosto com ele. Então, gente, eu fiz o rosto todinho com esse corretivo. Olha que lindo que ficou. Ficou até que um glowzinho, assim, mas com uma pele mate do jeito que eu gosto. A cor até me parece que eu tô viva, né? Porque a pessoa tem uma cor meio... Agora eu vou aqui abrir a minha caixinha pra ver o que eu tenho mais pra testar. Vou fazer um contorno em creme. Porque eu vou testar um blush. Gente, fiz um contorno bem de levinho pra gente fazer uma make mais leve. Agora eu vou testar esse novo blush da Dalla. Olha que bonitinho que ele é. Esse blush aqui, ele é da mesma pegada que todos os outros que estão lançando aí. Que ele é multifunção. Ele é 3 em 1. Ele serve para blush, batom e sombra, tá? Eu não vou usar ele como batom. Eu vou usar ele como blush sombra aqui. Ele diz que é pra dar uma espalhada levinha aqui no rosto. Esse aqui é a cor mais clarinha. É a cor 1. Isso, cor 1. Ele tem um leve brilho, pelo que eu vi no site. Vamos ver pessoalmente. É, gente. Ele é meio glow, assim. Bem de leve. Nada demais. Achei ele bem claro e translúcido. Não sei como ele vai ficar no rosto. Vou aplicar aqui o pincelzinho Kabuki. Vamos ver se ele é pigmentado. Porque ele é bem acoso, gente. Minha pele não tá selada. Ó, gente. Eu apliquei. Vocês sabem que eu sou assim, ó. Com patati patatá, né? Eu gosto de uma chinelada na cara. E esse aqui, ele não deixa chinelada, tá? Ele fica bem naturalzinho. Bem bonitinho. Assim, é bonito. Que bonito, eu não vou negar. Com uma maquiagem mais natural. Ele super vai. Inclusive, a cor dele é belíssima. Eu gostei muito da cor, mas eu achei ele meio simples. Não sei. E olha que eu apliquei bastante, hein, ó. Isso aqui é quantidade. Eu testei ultimamente da Ruby Rose. Que você coloca uma bolinha aqui, ó. Você já pode fazer show de palhaça. Esse aqui... Não. Mas ele espalha muito fácil. Muito, muito fácil. Ele não... Não tem cheiro. Mas... Ele... Ele... É muito emolientezinho. Muito aquoso, como eu disse pra vocês. Então, ele é muito fácil de espalhar. Ó. Agora, a questão é o seguinte. Vou testar ele como sombra. Quero saber se, concentrando ele, ele fica mais forte. Vamos ver. Só não precisa ficar cego com ele, né. Eu acho que eu vou aplicando os dois olhos de uma vez. Porque ele demora pra coisar, tá? Secar. Vou pegar um pincelzinho e vou espalhando. Ó, gente. Tá vendo? Ele se fuma muito bem. Mas ele fica muito... Ele sobe muito. Ó, eu queria essa cor aqui que eu passei, hein. Vou deixar ele mais concentrado aqui embaixo. Pra ver se ele fica. Dá uma espalhadinha na borda, né. Pra fazer um... É, ele não... Ele não concentra a cor. O máximo dele é esse aqui mesmo. Ó, gente. Na mão aqui que eu apliquei, ele não secou ainda. Tá vendo? Ele... Ele... Ele não secou no olho. Ele mancha, ele vinca, ó. Na bochecha ele ficou perfeito. Agora, nos olhos... Eu vou aplicar na boca. Vou tirar porque eu tenho produto de boca pra testar. Só pra gente ver o efeito dele na boca. Por ele ser muito líquido, ele não fica homogêneo onde você aplica. Ele dá uma leve manchada. Ó como ele marca aqui no olho, ó. Então, no olho, você não pode deixar concentrado do jeito que eu deixei. Você tem que ir aplicar e espalhar. Porque se você deixa concentrado, ele vinca e ele não seca. É... É um efeito bem natural mesmo. Assim, bem dia a dia. Ó, dá pra você fazer uma pele completa. A boca eu não gostei. Eu não gosto de cor apagada, assim. O gosto de boca é bem... Mas, talvez, se você aplicar um pouquinho menos, assim, ó. Não sei. Pro dia a dia, talvez ele dê certo. Ele arrasa na primeira proposta dele, que é blush. Isso aí ele faz perfeitamente. Fica belíssimo. Mas o resto do rosto... Eu não gostei muito, não. No olho, assim. Talvez se você tiver com pressa. Isso aqui é pra quem trabalha cedo, acorda na correria, precisa passar uma maquiagem, passa um negócio. E passa com o dedo mesmo aqui na pálpebra e vai. Aí ele fica bem legal. Mas... Se você quiser deixar concentrada a cor, você não vai conseguir muito. E o batom é mesmo pra quem gosta de cor mais clarinha, tá? Daqui a pouco eu tiro o batom, porque eu vou aplicar outro produto. Agora, gente, a gente vai aplicar o lançamento de Mari Mariah, que é o pó. O pó Invisible Skin. Ah... Olha aqui, né, que bonitinha. O pózinho dela, olha que bonito, gente. Esse aqui é a cor Delicate. Esse pó, ele diz que ele ajuda a disfarçar as linhas finas. Ele faz um disfarce óptico. Ó, tá até com... Tem uma coroazinha aqui, ó. E ele é muito fino. Nossa, ele é fino mesmo, gente. Não sei nem como que eu vou mostrar isso pra vocês. Vou colocar aqui na tampa. Ó, ele é muito fino. Muito, muito, muito. Ó. Ele parece um talquinho mesmo. Ele simplesmente some da mão, ó. Se eu fosse aplicar aqui em cima do dedo onde eu fiz, ó. Ele é mais concentrado. Ele tem cor, ele tem outras cores. Ele tem as cores mais escuras. Tem a cor translúcida também. Mas eu comprei essa cor mais... Mais clarinha, assim. Que eu acho que dá um efeito legal. A quantidade de pó, achei pouco, assim. Ele não é um produto muito caro. Acho que eu paguei menos de 50 reais nele. Mas, mesmo assim, eu achei a quantidade não tão grande, assim. A gente já viu pó aí com mais de 10 gramas. Eu uso muito pó. Eu faço uma cobertura completa, assim, no olho. E... O rosto todo, basicamente. E esse aqui, ele até que vem em pouco, a quantidade. Mas eu acho que quem não usa muito pó vai gostar dele. Eu vou selar essa pele toda. Eu vou selar aqui na metade do rosto. Pra vocês verem como fica o... O pó, tá? É... Eu acho que eu falei o que ele promete, né? Ele é uma... É micropartículas que promovem de face óptico micropigmentos. Que ajudam no disfarce, imperfeições, conferindo o aspecto natural. O corretivo, gente, ele acumula muito pouco aqui embaixo do olho mesmo. Mas eu só vou dar uma leve... Desacumuladinha dele aqui embaixo. Eu vou vir com minha esponjinha para pó. Vou pegar uma certa quantidade. E vou aplicar aqui embaixo do olho. Ó! Ele faz um fumaceiro, gente. Porque ele é muito fino mesmo. Vou selar toda a metade do rosto pra vocês verem a diferença. Gente, é muito difícil mostrar a textura da pele, assim, por vídeo. Mas, o que eu vim a dizer é que ele realmente cumpre tudo o que ele promete. É um pó maravilhoso. Eu acho que aqui na região da bochecha vocês vão ver muito. Que ele simplesmente deixa liso a parte que você passou. Aqui dá pra ver algumas bolinhas ainda da espinha, alguns poros. E aqui ele simplesmente matificou tudo e deixou a pele lisinha. Ela não só secou o líquido que tinha embaixo, mas ela deixou liso. Aqui na parte da testa também dá pra ver bastante. E também foi legal a gente aplicar um produto mais líquido no olho. Que eu selei aqui, ó. Então dá pra ver bem a diferença do selado e o molhadinho. Gente, eu achei muito bonito esse pó. Parece outra maquiagem desse lado. Eu sou a doida do pó, né? Eu adoro. Uma pele bem mate, bem preparada. Eu não sei se ele faz a maquiagem durar super. Eu acho que sim, né? Se fizer aquele rebocão que você precisar que dure o dia todo, a noite toda, eu acho que ele vai dar conta. O que eu tô dizendo aqui é primeiras impressões, mas parece outra pele, de um lado e de outro. Fica muito, muito, muito bom. Ele promete realmente esse disfarce óptico e ele faz... Olha como a pele fica lisa. Aprovadíssimo. Vou selar o outro lado do rosto e eu já volto. Pronto, selei a pele toda e coloquei cílios. É, rímel mesmo. E agora eu vou testar o último produto, que é o novo batom de Marissa Adi. Eu tenho que lembrar o nome da blogueira. Marissa Adi, aqui, by Oceane. Belíssimo esse batom. Esse é o Lipstick Mate. Ela lançou uma cor só, gente. Esse batom ele vem junto também com lápis, que eu não comprei. Um lápis de boca pra fazer o contorno. Na verdade ele tem a cor que é Real Red. É um vermelhão, né, gente, que eu amo. Fiquei ansiosa pra provar. A Mari também é conhecida por batons bem vermelhos, que ela gosta. E blushes marcados. Consegui abrir. Ele vem com uma etiqueta ridícula aqui, que eu não sei se eu vou conseguir tirar. É idealizado pelo Madsad e traz um tom perfeito para criar diferentes looks. Tá tudo bem. Vamos ver, gente. Olha, ele é daquele mesmo estilo do Nina Secrets. Ai, uma vez quebradinha aqui atrás. Ai, que triste. Vem bastante batom até. Sim, ele custou um pouco caro. Mas ele vem até com bastante batom. Ele não é um batom mate, tá? Ele é batom em bala. Cremoso. Minha mão tá suja já, né? Mas eu vou aplicar ele aqui, ó. Vou fechar um pouco. Eu tô com medo de quebrar ele. Nossa. Que vermelho maravilhoso, gente. Ele é muito cremoso na hora de passar. Belíssimo. Vamos testar agora com todo cuidado, paciência. Pronto, gente. Finalizei aqui a maquiagem. Passei o batom. E ao aplicar, eu entendi por que ele tem um kitzinho junto com o lápis de boca. E eu tive uma grande dificuldade pra desenhar a boca. Não sei porquê. Ele é cremoso quando passa. Depois ele fica mate, assim. Não fica um mate 100%, mas ele seca na boca. E pra desenhar a boca é muito difícil. Ainda ficou meio torto aqui, ó. Mas vocês olham de longe assim, ó. Não dá pra perceber. Enfim, ele é bem bonito. É bem do tom de vermelho que eu gosto. Eu acho que eu teria... Mais facilidade com ele desenhando com o lápis de boca antes. Ou com um pincel. Se eu sujar o pincel com ele e desenhar a boca, eu acho que vai dar mais bom. Porque eu não sei se foi o aplicador. Na verdade, eu acho que é a textura do batom que me fez ter dificuldade pra desenhar a boca, tá? Mas tirando isso, ele é bem bonito. Eu me surpreendi que a textura dele fica mate, assim, ó. Tô olhando aqui do lado que tá no espelho. Fiquei surpresa dele secar na boca. Fica bem legal. Fica um efeito bem bonito. E é aquele vermelho que a gente ama, né? Bem fechadinho, ó. Aprovado. Batom aprovado. O blush, gente, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Eu gostei dele na bochecha mesmo. No olho eu não gostei muito e nem na boca, tá? Eu não gostei do tom na boca. E no olho eu achei que... Ele fica muito fraquinho. Ele fica igualzinho o blush. Eu não... Eu sei que tá na moda essa pegada de vir tudo igual aqui, ó. Mas eu não gosto muito. E ele dá uma manchadinha no olho. Eu não sei porquê, mas no... Na bochecha ele é perfeito. Fiquei até curiosa pra experimentar os... Provar, né? Os outros tons. E... E é isso, gente. O corretivo aprovadíssimo. Maravilhoso. Lindo. Ficou bonito. Ficou mate. Ficou cobertura ótima. E o pó. Gente, esse pó aqui vai ser... Eu vou levar para a minha vida. É um dos melhores pós que eu já testei. Ele é lindo. A pele fica linda. Você... Eu acho que se você pode pegar qualquer base desse mundo, que ele salva a base. Salva o... O blush. Salva o corretivo. Salva tudo. Porque ele fica muito bonito. Muito. Ele... Não faça isso. Mas ele quase substitui um primer. Ele deixa a pele aveludada. Ai, gente. Estou apaixonada por esse pó. Se você tiver a oportunidade de encontrar ele, de comprar, compre. Porque ele é maravilhoso, tá? Foi o grande destaque do vídeo. Eu acho que foi isso, gente. Pele completa. Produtos resenhados. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já testou, tem curiosidade de testar algum desses produtos, tá bom? Não esqueça do like, de se inscrever no canal. E me siga lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal lá, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Clica nos links aqui embaixo. Por hoje é isso, gente. Beijo. Tchau.